Diz pra mim O que houve entre a gente já passou Então diz qual dos dois se enganou O que aconteceu Diz pra mim Por que resolveu me amar? Por que resolveu voltar? Já acabou Vou encontrar alguém Que me dê amor Que não seja falso assim Que me dê calor Bem na hora de dormir Estou cansada de sofrer Estou cansada de chorar Por alguém Tão frato assim Você me perdeu Não dá mais pra te aturar Não dá mais pra aguentar Já acabou Vou encontrar alguém Que me dê amor Que não seja falso assim Que me dê calor Bem na hora de dormir Estou cansada de sofrer Estou cansada de sofrer Estou cansada de chorar Por alguém Tão fraco assim Que me dê amor Que não seja falso assim Que me dê calor Bem na hora de dormir Estou cansada de sofrer Estou cansada de chorar Por alguém Tão fraco assim Por alguém Tão fraco assim Por alguém Tão fraco assim